A putaria só começa quando tem balinha e água, elas ficam safadas Doida pra dar uma transada com a tia cá molhada Eu boto o dedinho pra dar uma confirmada A tropa do R7 tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhadas quebradas Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhadas quebradas É Mec Mec com as Piranha, Mec Mec com as Piranha Hoje eu vou foder na onda da maconha Mec Mec com as Piranha, Mec Mec com as Piranha Hoje eu vou foder na onda da maconha A putaria só começa quando tem balinha e água, elas ficam safadas Doida pra dar uma transada, com a tia cá molhada Eu boto o dedinho pra dar uma confirmada A tropa do R7 tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhadas quebradas Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhadas quebradas Da quebrada, da quebrada, da quebrada, da quebrada É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha A tropa do R7 tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tchau, 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 tchau Obrigado.